Olá, sejam bem-vindos ao canal Vem Viver o Rio Grande do Norte. Aqui falamos sobre turismo, cultura e curiosidades do Rio Grande do Norte. No vídeo de hoje vou te apresentar a Lagoa de Pitangui no litoral norte do Rio Grande do Norte. Olá viajantes, sejam bem-vindos ao canal Vem Viver o Rio Grande do Norte. Eu me chamo Leandro Guimarães e hoje vou te apresentar a Lagoa de Pitangui, que fica nas Dunas Douradas, no município de Estremóis, a 25 km de Natal. Vem Viver o Rio Grande do Norte. Se você contratou um passeio de bug pelas dunas do litoral norte do Rio Grande do Norte, com certeza passará por Pitangui e poderá ver de perto esta linda lagoa. Mas você também faz o percurso com toda a facilidade de carro. Vem Viver o Rio Grande do Norte. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.